Notícia bombástica, foi do nada, tava a gente conversando em carro e simplesmente o Noises menciona, fala assim Olha o Twitter do Fortnite Brasil, e eu entrei no Fortnite Brasil e simplesmente eles anunciaram finalmente a parceria de Dragon Ball e Fortnite A gente já sabia, claro, que iria acontecer essa nova parceria dentro do Fortnite, porém foi incrível porque já temos duas imagens E uma delas é o lobby, que no caso é esse lobby aqui, olha só, a gente já pode ver a casinha do Mestre Kami aqui no fundo E também o lobby já está atualizado, vocês podem ver aqui que eu tô dentro do jogo, olha só, se eu vim investir e volto, já tá aqui atualizadíssimo Se você entra no jogo, já vai tá dando de cara com isso E é isso que é o mais interessante, tanto essa cena que a gente tem a casinha do Mestre Kami, que fazia referência a uma casinha que já tem aqui no Fortnite Quer dizer, é invertida, a casinha do Fortnite que já tinha aqui, que era uma ilha junto com coqueiros e tudo mais, uma casinha rosa lá no cantinho do mapa Fazia referência a casa do Mestre Kami, uma parceria aí que o Fortnite, uma referência que o Fortnite já tinha feito há muito tempo atrás Desde o início do capítulo 3, logo nos primeiros dias, primeiras semanas, a galera já tava ligada que iria acontecer isso No caso, já notou essa referência muito clara de Fortnite X Dragon Ball E só ficou aguardando o Fortnite anunciar Lembrando que recentemente, várias coisas sobre Fortnite e Dragon Ball vêm sido faladas e especuladas Porque a gente já sabia que iria acontecer essa parceria, vazamentos que vinham acontecendo há um bom tempo aqui no jogo A gente já sabe mais ou menos quais skins vão estar chegando pra dentro do Fortnite junto com Dragon Ball E muito, muito mais que a gente vai tá recebendo junto com essa parceria Mas, principalmente os modos que a gente ia receber e tudo mais, que a gente já tava meio que esperando o que iria tá acontecendo Pra quem não sabe, eu vou dar uma explicada mais ou menos Tem alguns comandos e códigos ali, onde mostram que a gente vai ter 7 semanas de desafios de Dragon Ball Cara, essa parceria de Dragon Ball tem tudo pra ser mais ou menos Lembrando, mais ou menos uns desafios de temporada Sabe aqui, todos os desafios que você tem durante a temporada ali pra sub-nível e tudo mais? A gente pode ter isso também com Dragon Ball Veio que duas temporadas acontecendo ao mesmo tempo Quando será anunciado? Bem, no Twitch onde mostra isso Tá falando que vai tá acontecendo no dia 16 de agosto Mas, é claro, vamos mostrar qual é a imagem da qual eu tô dizendo Basicamente, olha só, o Fortnite postou aqui, ó Falar, dê um nome ao seu desejo, dia 16 do 8 de 2022 E a imagem em si é essa imagem aqui Onde mostra o Sheilong lá na árvore que a gente já conhece Que tá aqui no centro do mapa, bem, não centro, mas bem no cantinho Literalmente acaba de aparecer tudo isso aqui dentro da parceria Com certeza empolgando muitos fãs de Dragon Ball e também de Fortnite Já que a gente já tá um bom tempo sem tá recebendo nada Essa parceria vai tá acontecendo no dia 16 No mesmo dia da atualização que a gente vai tá recebendo Depois de um mês sem atualizar A gente vai tá recebendo finalmente uma atualização dentro do Fortnite Que vai acontecer no mesmo dia dessa parceria do Dragon Ball X Fortnite Sendo assim, assim que a gente atualizar e vir para o lobby A gente já vai ter desafios e também, quem sabe, as skins pra gente tá comprando na loja de itens Se não tiver as skins na loja de itens, com certeza, muito próximo da gente receber elas A gente vai ver E outra coisa também, essas skins a gente já vai saber quem serão elas um pouco antes, provavelmente Da mesma forma que acontece com Fortnite e Naruto Muitas propagandas são feitas lá no Japão e tudo mais E acabam sendo vazadas um pouco antes do que o normal Um ou dois dias antes da skin chegar pra loja de itens ou ser vazada em si Já temos imagens e tal de quem vai tá chegando Então aguardem, mais ou menos dia 14, dia 13 ali desse mês de agosto A gente já vai tá vendo quem serão os participantes Mas a gente espera ali, sendo o Goku, o Vegeta, o Beerus e talvez a Bulma Por enquanto são todos os avançamentos que a gente tem até o momento Com certeza eu vou tá trazendo mais um vídeo hoje Caso saia mais coisas, os personagens ou coisa do tipo Então recomendo que você se inscreva, apoie o código que a sua loja de itens E me segue lá no Instagram, porque lá eu vou tá avisando mais cedo Vai que se inscreve e tchau!